Neste período de ordem do dia nós queremos dar destaque a um voto que trazemos, um voto de saudação pelo Dia Mundial de Refugiado e gostaríamos ainda de aproveitar para colocar duas questões relacionadas com temas da mobilidade em Lisboa. No que diz respeito ao voto de saudação pelo Dia Mundial de Refugiado, nós consideramos que é essencial destacar que este dia é assinalado todos os anos pela Organização das Nações Unidas em 20 de junho e que foi criado para assinalar os 50 anos da criação da Convenção Relativa ao Estatuto dos Refugiados. Ora, durante a última década a verdade é que nós fomos assistindo tragicamente a tentativas empreendidas por pessoas em busca de refúgio tentativas essas que muitas vezes têm terminado de forma letal no Mediterrâneo. Estas situações já nos faziam pensar de forma bastante pungente em relação à absoluta necessidade de adotar estratégias para lidar com a movimentação de pessoas em larga escala mas lamentavelmente também tem sido nestes últimos anos, desde 2015, que nós temos assistido a uma resposta dos Estados Membros da União Europeia que tem sido no mínimo desapontante. Na verdade, a externalização da proteção de vida aos refugiados e o acordo financeiro que foi realizado com a Turquia e o apoio financeiro às políticas de contenção de requerentes de asilo no Mediterrâneo levam-nos a uma evidência que é clara e a evidência de que apesar da histórica herança que o continente europeu tem no que toca à movimentação de milhões de refugiados, a memória dessa herança não tem sido honrada. Contudo, neste ano de 2022, esta data reveste-se também de um intenso sentimento de urgência e de lamentação devido obviamente aos efeitos que a invasão da Ucrânia pela Rússia em fevereiro passado já suscitou. E neste momento vale a pena olhar para os números. Em 2021 a ONU já estimava a existência mundial de 27 milhões de refugiados. Hoje o número aproximar-se-á do valor recorde, 30 milhões. E para este número contribuiu aquilo que se está a passar na Ucrânia. 7 milhões e meio de refugiados, o número de deslocados ronda os 7,7 milhões, o equivalente a 17% da população que a Ucrânia tinha até o ano passado, e isto tudo no espaço de algumas semanas. Paradoxalmente, este também é o ano em que nós temos vindo a assistir a uma tentativa de... Uma tentativa não, a um acto de deportação de refugiados por parte do Reino Unido para um país distante, para a Ruanda, e por isso é neste contexto complicado e complexo que nos mostra que estamos a falhar com a necessidade de ter respostas humanitárias e humanas ao problema dos refugiados que trazemos este voto para a votação hoje. E muito rapidamente, as duas perguntas que nós gostávamos de colocar, deixar aqui em relação às questões de mobilidade, tem a ver, uma tem a ver com um tema que já tínhamos aqui levantado, não é? No fundo, no âmbito das obras que estão previstas em Santos, no âmbito da expansão da linha do Metropolitano de Lisboa, e no âmbito das obras do Plano Geral de Drenagem de Lisboa, nós gostávamos de saber se entretanto já estão apurados os condicionamentos e se já existe alguma previsão então concreta do reforço nos transportes públicos que vai ser implementado. E finalmente, porque tivemos conhecimento de estudos e análises que têm sido feitos no âmbito dos modos de transporte na Rua Castilho e da possibilidade de se revisitar a situação de mobilidade nessa rua, tendo em conta que o livro preza muito a existência da ciclovia na Rua Castilho, prevemos a necessidade de fazer alterações necessariamente às intersecções, à forma como o tráfego está a ser segregado, mas se existe algum plano ou alguma proposta prevista em breve, gostávamos de aproveitar a ocasião para perguntar desde já. Obrigado. Obrigado.